Hoje à tarde nós vamos ter uma premiação de uma caminhonete que vale 200 mil E eu tô em parceria com esse rapaz e ele vende os bilhetes Cada bilhete é 99 centavos Então ele vende os bilhetes por 99 centavos E hoje à tarde tem uma premiação Uma caminhonete de uns 200 mil reais Toda semana eu tô participando com ele Semana passada a gente entregou uma caminhonete de 200 mil Semana retrasada foi um prêmio de 100 mil reais na conta Tudo por 99 centavos, 70 centavos E vende as numerações e dá o prêmio pro pessoal Tchau! Tchau!